Então, não, fica atento. É isso aí, meu amigo. Hoje, o Lojão do Braz é uma realidade em Tamaraju, que chegou para ficar. Hoje, o Lojão do Braz vende de R$ 1,99 a R$ 79,99. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão saindo do interior para vir comprar aqui para revender, devido ao preço ser tão baixo. Com certeza. Hoje, nós temos um grande público aí do interior, que está vindo até o Lojão do Braz, comprando com preço bom, preço barato. Em cima desse preço, ainda tem um desconto de 10% em cima de sua compra. Além das suas compras, do preço baixo, você vai ouvir do Dona, tem quantos por cento? 10% de desconto. Além do preço baixo, tem 10% de desconto em cima do total da compra. E isso vale a partir de seis peças. Você comprando a partir de seis peças no Lojão do Braz, você já ganha esse desconto de 10%. Olha, vamos entrar e conhecer um pouco a loja. É uma loja com grandes variedades de roupas masculinas, roupas infantis também, o Lojão do Braz. Vamos conhecer um pouco dessa estrutura. É a mais nova loja aqui de Itamaraju. Está todo mundo comprando, está uma festa. Olha aqui, roupas, peças para crianças, adolescentes, uma diversidade de camisas, bonés. Aqui você encontra roupas para adolescente, roupas também para pessoas mais idosas. É uma grande promoção. Lojão do Braz é a loja que vem para ficar. Você que queira comprar ou revender, venha à Lojão do Braz. Curta as imagens. Lojão do Braz, vem e façam-nos uma visita aqui em Itamaraju. Segue pelo blog Brasil Notícia.